Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey, nome é Gamers, falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de Genshin Impact. E hoje um vídeo de frente de um novo arco. A gente sabe que o novo arco tá aí pra ser o melhor arco do jogo. Ele bate de frente com a Roma. Ouso até dizer que a passiva desse arco é até mais interessante do que a própria passiva da Roma. Lembrando, se você é o novo canal, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Que é vídeo todo dia. E esse arco funciona em todos os arqueiros do jogo. Esse vídeo aqui é mostrando o shield, como ele reage com o shield, né? Lembrando que esse arco, ele é muito bom. Ele tem, mano, um dos maiores status também do jogo, que é o dano crítico. E, mano, a Fischer, o shield, mas quem? Todos os personagens que usam arco, mano. Talvez até Diona, mano, fica braba com esse arco. Mano, esse arco tem uma passiva incrível, galera. E eu vou dar tiro nesse arco em live em breve pra vocês, tá? Mano, esse arco é absurdo. Vou mostrar pra vocês. Vocês ficam falando que o shield é flopado? Então fica vendo aí. Lembrando que é do canal de Saxo. O link original está na descrição, tá? Tá com o food? Tá com o food. Tá, vamos lá. Mano, é muito brabo, mano. É muito brabo. Olha o arco, mano. Fica vendo o dano do shield, hein? 747k. Fácil assim. Sem abismo, sem nada. Agora é o abismo, ó. Agora é o abismo. Vai lá e vai dar um milhãozinho de dano. Um milhãozinho, ó. Um milhãozinho, vai. Um milhão e trezentos. Um milhão e... Cara, ó. Um milhão e trezentos e pouco. 380k. Agora, olha no abismo, irmão. Mano, esse... Mano, eu vou pegar esse arco só por causa dos shields. E esse arco é excelente em qualquer arqueiro, mano. Na ganil, na ba... Na ba... Nada a ver. Na ganil, é... No shield. Qualquer boneco, mano. Qualquer boneco, ó. Ó. Ó o dono azul subindo. Mano, é muito dano, cara. Mata muito rápido, mano. Mata... Mano, se eu botar esse arco no meu shield... Porra, mano. O bagulho vai ficar doido, mano. Mano, vocês não tem noção, cara. Esse arco é muito quebrado. Não é pouco, não. Tá aí pra ser a melhor arma do jogo, mano. Talvez superando até a lança de... Até a lança que tem a Staff of Roma, mano. Ou carregado, moleque. Carregado forte. Mano, na moral, cara. Eu vou pegar esse arco, mano. Tomara que venha esse arco pra mim. O problema é... É o melhor arco do jogo? Tem potencial pra ser o melhor arco do jogo. Só que é difícil demais. Olha lá. 300k, mano. 300k, mano. Só calma aí, calma aí. Deixa eu ver a build que ele tá usando. Mona, Xingling... Não tá usando nem a sucrose, tá? Não está full buff, tá? Só tem a Mona e o Bench ali. Se tivesse uma sucrose, ia dar mais dano ainda. Lembrando que... Esse arco pode ser o melhor arco do jogo, sim. Só que tá muito difícil de dropar esse arco. Eu dei tiro pra vocês na conta dos inscritos ontem em live, né? Vocês viram? E mesmo eu sendo um cara privilegiado na sorte, sendo o arconte da sorte, mano... Eu tenho muita sorte com o jogo. Mano, dificilmente eu consegui dropar a... Eu consegui dropar arco. Fiz a minha maior cagada no jogo? Fiz. Que é dropar a espada celestial. E o arco talvez até apareça no canal do Kiki Gishimpact. Mano, é difícil demais. Mesmo eu tendo sorte... Comenta aí nos comentários se você deu tiro no banho de arma e conseguiu esse arco. É muito difícil, mano. É muito difícil de dropar esse arco. Mas vocês não estão ligados. O arco é brabo? É foda? É. Ah, é muito difícil de dropar, troca. É muito difícil. Se eu pegar, mano, esse arco, eu vou destruir no abismo, mano. Papo reto. Eu sou um usuário de shield, né, mano? Então, eu uso bastante o shield. Vai dar muito dano, mano. H-Neal, eu quero ver. Eu não sei se tem H-Neal com esse arco. Mas se eu achar um vídeo com a H-Neal com esse arco, eu vou botar pra vocês assistirem. Mano, com certeza na H-Neal talvez seja o melhor arco também, superando o arco de ambos, mano. Ó, valeu a galera que tá seguindo aí na Twitch. Não deu pra mostrar aqui, porque eu não tô vendo o chat. Mas, mano, brabíssimo, mano. Vai, solta a ult. Vai, filhão. Ó. Porque essa arma, ela buffa o ataque, ela buffa o E e ela buffa a ult. É uma arma completa, mano. Tá aí pra ser a melhor arma do jogo. Sendo bem sincero pra vocês. Vocês sabem que eu pago pau pra caralho pra estafaferroma. Mas essa aí, mano. Ó, 320 e pouco K assim, ó. Fácil, mano. É muito dano, cara. É muito dano. E eu quero ver a build. Eu não sei se nesse vídeo tá mostrando a build desse shield. Mas eu tô curioso pra ver, mano. Esse shield não tem cara de ser C6, não, mano. Até porque ele não tá muito tempo na d'água. Caralho, moleque. É muito dano, mano. Eu vou pegar esse arco, na moral. Eu tenho que pegar esse arco. 400 e poucos K, mano. 400 e poucos K. Ué, mano. Não sei como é que o nego ainda tem coragem de chamar o shield de flopado. Um cara desse não manja do jogo, não. Cê é louco, mano. É muito dano, cara. Qual é, cara? É muito dano, mano. Mano, mais 10K na d'água. Brincando, ó. Todos os hits dão mais 10K. Esse shield tá dando mais dano. Lembrando que o shield, ele é o personagem mais rápido do jogo. Então, junto a velocidade com dano, tá dando mais dano até que uma própria Rutal, mano. Papo reto. Vamos lá. 2.200 de ataque. Vamos ver. Mano, não. Na moral, o meu shield vai ficar o vapo. Mano, o meu shield vai ficar o vapo. Papo reto. O meu shield vai ficar o vapo. Vai. Porque a minha taxa, ela é isso aqui. E meu dano crítico é 159, se eu não me engano. Eu vou botar isso aqui que dá 62. Vai ficar 200 e pouco. Talvez dê isso aqui. Mano, meu shield vai dar muito dano, cara. Com esse ar. Puta que pariu. Se você olhar a taxa dele, nem tá uma taxa absurda. A taxa absurda é 70 e 80. O dano crítico dele tá absurdo. Mas também tem shield com... Como a Arpa Celestial também é uma arma muito boa, que você tem taxa crítica bem alta. Você consegue também ter um dano crítico bom. E essa arma, esse arco, ela é superior à Arpa Celestial, tá? Artefato, ó. Deixa eu ver se tá com refinamento. Acho que tá com refinamento, não. Não. Refinamento 1. Artefato tá usando Full Hydro. Mano, se eu botar Hydro e Ritual, mano. Não, caralho, mano. Se ele tivesse com Hydro e Ritual, ele daria mais dano. Porque ia bufar a ult. E o Full Hydro só bufa a Daga. Não bufa a... A Ult. Bufa só a Daga. E o Ritual e a Hydro, bufa a Daga e o Hydro em si. Vamos ver a constelação. Mano, tomara que esse shield não tenha constelação pra não me decepcionar, mano. C0 aí, ó. Você ficou falando que o shield só presta com constelação? Talento. 10, 9, 7. Moleque, a Daga dele também nem tá tão absurda assim, mano. Mano, muito brabo, galera. Comenta o que vocês acharam. Eu vou botar outro vídeo aqui do shield, tá? Ó lá, ó. Essa aqui já tá refinamento 5. Refinamento 5. Vamos lá. 11k no carregado, ó. Tem um casurra? Ai, papai. Tem um casurra. Hum, vai dar dano. Olha, soltou a Ult fora, olha. Ó, 88k, ó. 150k. 26k. 35k. 2200 de taxa. Ó, isso aqui já é absurdo, ó. 55 de taxa e 239, mano. Se eu pegar esse arco, eu vou priorizar o meu shield na conta. Papo reto. 239 de dano crítico. Recarga tá baixa. Arma. Refinamento 5. Artefato. Tá usando Full Hydro. O Hydro. É óbvio que aqui vai bufar a Daga, mas a Ult não bufa, tá? Eu prefiro ele com Hydro e Ritual. Mas Full Hydro pra Daga é melhor, tá? Constelação C6. Aí, aí, aí roubou, né? Aí roubou. Tem um vídeo aqui da arpa versus o... A arpa versus... É... A arma, né? O novo. E o novo ganha, tá? Então, galera, comentem o que vocês acharam. Lembrando que essa arma é a melhor arma pra qualquer arqueiro, mano. Até a Amber com esse arco vai ficar. Amber. Ficha. Ai, mano. A Ficha com esse arco deve ficar put... Nossa, mano. Ganil, Shield, mais quem de arco. Venti deve ficar brabo com esse arco também, mano. Que arco quebrado. Tá aí pra ser a melhor arma do jogo, sendo bem sincero. Então, galera, vou ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!